Quem aqui não tomou surra premeditada? A gente não será tomar uma premeditada todo dia? O que é a sua premeditada? Vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funcionava lá em casa. Era assim, minha mãe me dava uma missão. E eu só tinha que cumprir a missão. E era uma missão besta, tipo assim, olha esse leite. Se esse leite derramar, eu arranque sua cabeça. E o que é que você tinha que fazer? Era só olhar o leite. Só! Então o leite ficava lá, tipo assim, no fogãozinho aqui, ó. E você ficava aqui, assim, ó. O leite tá aqui, você concentrada aqui. Uma, duas, três, quatro horas o leite não se mexia. E nós não tínhamos distração na época. A gente não tinha iPhone, não tinha nada. Era só essa missão e você tava aqui concentrada. E do nada, quando a gente era criança, via uns pensamentos merda. Porque a gente tinha uns pensamentos merda. Você tava aqui, aí do nada... Ficava só no corinho aqui, ó. Só no corinho aqui, ó. Aí vinha uns pensamentos merda, tipo... Será que o Jasper não tira a roupa pra dormir? Aí se eu lavo o leite... Fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! A minha mãe me deu um cacete um dia que eu nunca vou esquecer. Que ela me deu duas missões. É suicídio. Tudo que eu contar aqui pra vocês aconteceu. É verdade. Eu tinha seis anos de idade. Seis anos. Seis anos. E minha mãe todo dia levava marmita pro meu pai na firma. Que ele trabalhava numa firma. E a gente morava numa casa bem pequenininha. Que era um cômodo. Não era uma casa, era um cômodo. E aí... Caralho, minha irmã tem raiva dessa história até hoje. Eu tinha seis anos. E minha mãe deixou eu cuidando da minha irmã de quatro meses. Na redinha. A redinha ficava no canto do quarto, assim. E eu ficava... A minha missão era balançar a minha irmã e espantar as muriçoca. Porque no Ceará tem uma muriçoca que pariu, mano. E aí espantar as muriçoca e balançar lá na redinha pra dormir. Não tinha bênção. Era a redinha. E minha mãe falou... Olha a menina, balança a menina. Eu vou levar a marmita e volto. Falei... Tudo bem, a flor. Mas tem mais. Balança a menina e olha o leite. Falei... Orra, mãe! Eu falo... Você não faz mágica na vida. É uma criança. A criança tem quatro meses. Não vai sair correndo. Eu falei... Mas a muriçoca pode levar ela. Não, não leva. Balança a criança e olha o leite. Era isso que eu tinha que fazer. Mas eu sabia que ia acontecer uma tragédia. Estava eu, balançando a rede e olhando o leite. Aí veio uns pensamentos merda. Só no corinho aqui. Eita, será que um dia eu consigo soltar o kamehamehameha? Ah! Balança a menina, olha o leite. Balança a menina, olha o leite. Eu estava tão avoado que eu estava olhando a menina e balançando o leite aqui. Tudo errado na minha cabeça. Sabe, criança... Eu juro que estou na verdade. E eu puxando a balança de minha irmã e do nada eu ouvi um... O leite está de boa. Eu estava andando com a cabeça da minha irmã na parede. Minha irmã até hoje é retardada, coitada. Ju, não! Abriu um buraco no reboco aqui. Aí ela começou a chorar. Eu peguei ela no colo. E, meu Deus do céu, e a menina com a cabecinha... Cabecinha não, cabecinha. Peguei ela no colo, ela chorando. E ela não podia chorar. Minha mãe entrou com a criança no colo chorando. Quando minha mãe entra, eu olho para o sucão e derramo o leite. Mãe falou, por que essa menina está chorando? Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Eu falei, porque ela viu que derramou o leite. Obrigado.